Música 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 Vou aqui no ar. Você é a sua sessão, a minha sessão, eu não me lembro, já se amei, eu não vou te dizer, mas as sações estão sentindo nas minhas 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 meninas. Você é a sua sessão, a sua sessão, eu não me lembro, mas você é a sua sessão, eu não me lembro, você é a minha sessão, eu não me lembro, Obrigado. Obrigado.